Lentes para dirigir à noite. Como eu sempre falo, o óculos é uma ferramenta, né? Da mesma forma que você tem, por exemplo, um calçado, que a função dele é proteger o pé. Você tem um calçado para ir num casamento, você tem um calçado para ir na academia, você tem um calçado para prática de esporte e você tem um óculos para cada função também. Existe esse óculos para cada função, tá? Então, o óculos Night Drive é um óculos, uma lente projetada para quem dirige à noite. É uma lente amarela. Se você pega, por exemplo, esse aqui, é um óculos todo transparente. E o Night Drive é uma lente amarela que ela estimula as células. Então, como é que ela funciona? Quando você coloca esse óculos, por isso que é recomendado usar apenas à noite, quando você coloca esse óculos à noite, ele estimula as células. Então, ele é amarelo, então fica muito mais claro as coisas, estimula. Quando vem um farol ao seu encontro, as células já estão estimuladas e você não sofre tanto. Então, se você não tem a lente Night Drive, você está dirigindo, não tem ninguém contra a luz, contra você. E aí, quando vem um farol do carro, assim, sem ter estímulo, ele estimula muito rápido e você sofre aquela distorção. Quando você coloca uma lente Night Drive, ela já está estimulando as células o tempo todo. Quando vem um carro em sua direção, já está estimulado as células e você não sofre tanto com o farol vindo ao encontro. Então, é estímulo que acontece quando você usa essa lente. Então, é recomendada principalmente para quem é viajante, para quem fica boa parte do tempo dirigindo à noite ou sempre dirige à noite. Agora, para quem eventualmente dirige, não tem necessidade de fazer, a não ser que você queira. Mas é uma lente específica para quem dirige à noite. E não é recomendado usar durante o dia, porque de dia você já tem as células estimuladas com a luz solar. Quando você coloca aquele óculos, ele estimula mais ainda. Então, não é recomendado. É recomendado sempre utilizar esse óculos no período da noite para quem dirige. É mais uma ferramenta que você deve ter. Se você dirige bastante, coloca no seu carro. Tem aquele suporte do óculos no parasol, que você pendura ali. Quando dirige, troca o seu óculos atual, o transparente, pelo óculos amarelo. E você vai perceber como é muito importante essa lente e quantos benefícios ela vai trazer para você. Existe no mercado essa lente que eu estou utilizando, que é a Prevencia. Ela reduz parcialmente a luz azul-violeta que vem nos meios eletrônicos e também é levemente amarelada. Então, se eu tiro o óculos, eu percebo que as coisas são mais brancas. Quando eu coloco o óculos, eu percebo as coisas, os objetos, a parede, a tinta mais amarelada. Então, é melhor do que nada. Se você for dirigir com óculos desse, vai estar pré-estimulando as células do olho a não sofrerem tanto com o farol do carro. Agora, o ideal é a lente Night Drive, que você vai encontrar em qualquer ótica ou na OculusWeb.com. Um grande abraço, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você conhece. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.